Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal. Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Zé Barreto, ele que já está aí descendo para Sousa, aí na Paraíba. Ele que vai aí voltar a corrida do cavalo Baltazar Jack, ele que é filho próprio do rei Roland Jack. E eles já embarcaram, já estão indo aí para a corrida de Sousa, etapa do portal, segundo semestre aí, à volta. E com certeza o Zé Barreto fará aí uma grande apresentação, montando aí o Baltazar Jack. Esse animal que é um grande animal, um animal aí diferenciado. E o Zé Barreto já fez aí grandes apresentações, já ganhou aí diversos títulos de campeão, montando esse grande animal, que é o Baltazar. E agora é a volta desse grande animal, ele que passou aí uma temporada afastada das fichas de vaquejada. Mas agora vai voltar aí com tudo, com o Vaqueira Zé Barreto Neto. E é isso aí Vaqueira, mas eu convido você que não é inscrito em nosso canal e se inscrever, você estará ajudando demais. Valeu, tamo junto é nóis.